Sentei no controle, pô! Da Underline 1 deu resub 3 meses Da Underline 1 deu resub de 4 meses Da Underline 1 deu resub de 5 meses Da Underline 1 deu resub de 6 meses Da Underline 1 deu resub de 7 meses Da Underline 1 deu resub de 8 meses Da Underline 1 deu resub de 9 meses Da Underline 1 deu resub de 10 meses Da Underline 1 deu resub de 11 meses Da Underline 1 deu resub de 12 meses Da Underline 1 deu resub de 13 meses Da Underline 1 deu resub de 15 meses Da Underline 1 deu resub de 16 meses Da Underline 1 deu resub de 17 meses Da Underline 1 deu resub de 18 meses Entrapalha isso aí, velho Pra que fazer isso, cara? Pessoal, pega e dá 3 de time alto Obrigado pelo seu CB, mas sai fora Ela vai pra puta que pariu Esse bagulho Informação ruim que vem Vou jogar na 4-3-3 Melhor pra mim Dress deu ruim Pessoal É contra bug também Vai que dá bug, vamos lá pessoal, bora pro pau Rumo a ser campeão Vai dar bom Fimose, o cara caçou O cara caçou Fimose Como é que ele caçou Eu fui rápido pra escolher ali Eu vou arrebentar Essa Fimose sua Ficou meio Não, pera aí Foi mal Esqueci Arrebentar tem que pegar Estou fora Não, foi mal Falei errado De ter esquecido isso aí Bora Vamos arrancar Ele mesmo vai ficar louco Vai ficar puta Não, eu perdi pro Charcão Eu perdi pro Charcão Eu vou pro banheiro agora Eu vou pro banheiro agora E vou arrancar essa Fimose É isso Vamos Fimose Aqui é Charcão, cara Arrebentamos o Fimose São seres humanos que erram todo dia Fimose Fimosinha Hoje a Fimose estoura Achou Não Não gosto de receber visita Ronaldo 99 Pessoal Palmeirense ainda Palmeirense joga bem FIFA Podia vir um corintiano Um vascaíno O jogo já era, pessoal Futebol Real não quinta jogo não Futebol Real vai até o último A gente pode perder Mas temos raça aqui, irmão Raça e respeito Ah, beleza, pessoal O cara aqui jogou de boa Eu que tô tiltado mesmo Errei aqui, errei, errei Errei Desculpa, irmão Desculpa Valeu aí o Joe Joe 29 Desculpa, irmão Beleza Ratuna Matata Cantar e viver Tô bem Bora Ai, confeito, irmão Não manda o pato Por quê, cara? Já foi, cara Rapidão, banheirão É um Aqui Um, dois, três Vamos abrir Foi Boa Boa Petit O Petit Mutante, cara Deu bom, cara Gostei, cara Gostei, mano Eu queria o Henry, né, cara O Henry seria ótimo O Henry Mutante, cara E ele vira MD Pô Dá pra usar de ponta, pessoal Ou não Eu acho que não, né É uma boa cartinha, cara Muito ruim Ah, gostei, cara Gosto do Petit Bora pegar Bora pegar É, o Lã O Lã não compensa, pessoal O Lã é volante Vira volante Mas o físico dele é ruim, né O físico dele é ruim Do Lã Pegar o Petit mesmo Petizão Vale quanto? Ah, 200k, cara Tá bom Pessoal, abrimos nosso PP Tiramos o Petit Gostei demais Vou ver se encaixa no time Ficou puto, pessoal Ficou puto Ficou puto Dá chute no vácuo Dá chute no vácuo, irmão Ô, pessoal Olha isso Olha Ah, não, pessoal Olha isso, pessoal Meu Deus, cara Olha o gol Meu Deus Olha o cara caiu, cara O cara caiu, velho Ah, não, cara Não É sacanagem isso aí, cara É sacanagem, cara Roubou pro cara Roubou, mano Roubou, velho É aí, cara Dá um beijinho aqui Narigudinho Dá 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 um beijinho aqui Narigudinho Dá Dá Ai, voltou Voltou, cara Meu Deus Eu apertei botão errado Eu apertei botão errado Eu fiquei nervoso O cara apertei botão errado Meu Deus do céu Eu fui apertar o colocado E acabei apertando o outro junto, cara Não é que atrapalha aqui, né, mano Olha isso, cara O cara na live O vizinho fica batendo a cabeceira da cama, pessoal Olha isso Olha isso O cara todo automático aí Toda hora Ô, vizinho Deu sete horas, viu Não pode mais transar, não Tô em live, meu Ô, pessoal Olha isso Cara Ah, não Ô, vizinho Seu puto Essa parte é boa, né, velho Vagabundo É, vamos lá, então Começar a WL Sem enrolar Amanhã a gente volta e termina isso aqui Beleza, irmão? Às 11 vem 4 barra 2 E termina isso aqui Beleza? Às 11 vem Bora lá Tô na torcida Obrigado, Isaac Já achou adversário Pera aí Cara bonzinho Mas nós somos melhores, pessoal Bora, Bopal Pessoal, pera aí Acabou a bateria do meu foninho, velho Acabou a bateria do meu foninho, velho Boa lata, cara Pera aí, mano Nossa, cara Eu não vou ouvir nada, cara Eu só tô ouvindo vocês, mano É, vagabundo Mas tirou a concentração da gente, pessoal É fora, mano Tem jeito, mano Flamenguista, vagabundo Perdeu o estágio pra quê, seu bosta? Já era, pessoal Já era Já era É, perdemos as 11 vitórias Por causa disso aí, ó Perdemos o jogo Quase bobeira, pessoal Que bosta, hein, cara Desculpa aí, galera A culpa foi minha, cara O bagulho Tá, vagabundo Aqui ainda apertou o estágio Pra gente quitar ainda Cara, eu tava tentando mexer, cara Beleza, irmão? Desculpa aí, o flamenguista Aí, o flamenguista Que eu xinguei Perdão aí, cara Xinguei você Você não tem culpa, não, cara E você, porque eu tava nervoso mesmo Peço desculpa aí O que custava você ter esperado Restava 5 minutos Um gol de diferença E você atrás de fone Ao invés de ter focado Hoje foi o estupim Pra mim Sem papo Aí, foi sacanagem Não é culpa, cara Não Tu falando como um vioe seu Era sudoeste E jogar o cara é horrível Você tava super bem Aí, como é que eu desfocar Com porra de fone Ela empatou e virou Aí, você deixou ele entupir Você de gol bizarro Desabafo sincero aqui Então, foi o seguinte Vai tomar uma semana Tá, irmão Beleza, Gabriel Vai ganhar mão Você é idiota, cara Você não manda na minha live, não, cara Se eu tô aqui O foninho descarregou Eu precisava do foninho Você Me fez tomar vários gols Oi, seu bota Seu molequinho Mandando bicho de barulho E vem que Comprar lição imoral de mim, cara Eu sei que eu podia ter esperado, cara Eu até fiz um gol ainda Mas tava desconcentrado, cara Não tem o que fazer, irmão Na hora que o foninho acabou a bateria Aí eu vi você falando Não, deixa pra lá Deixa pra lá Foca, foca Eu falei, vou focar E eu peguei e falei, mano Fui lá, ainda fiz um gol no cara ainda 3x2 pra mim Só que depois, mano Eu coloquei o foninho aqui Começou a dar bug aqui, mano Eu falei, eu tenho que arrumar isso aqui, caralho Ah, pessoal, beleza Quem não gostar Que é que você for, né, mano A live é minha Eu faço o que eu quiser, mano Só torce contra mesmo Quer cobrar lição de moral de mim Seu bosta Esses caras que falam bosta pra mim Desculpa o caralho Desculpa o caralho Desculpa o caralho Desculpa o caralho Vocês enchem meu saco aqui Grita o golaço pro adversário Foda-se a nova vitória Pega a nova vitória Foda-se Acabou a live Aí a nova vitória Foda-se Acabou a live